É nesse clima de festa que a gente começa o Shop TV no nosso mais novo cliente, Lua de Cristal Kids. La Bomba tem por aqui. Gente, é o seguinte, Lua de Cristal Kids vai oferecer para o seu filho muita diversão. Ainda tem lanchonetes, salgados, biscoitos, suco, picolé, enfim, todas as guloseimas que a criançada adora. Horário de funcionamento para você, mamãe, que quer desfrutar desse espaço todo delicioso para o seu filho. Olha, funciona de terça a domingo, das 2 horas da tarde até as 9 horas da noite. E se você quiser sua festa de aniversário aqui, a Lua de Cristal, faz a festa dos seus sonhos e ainda vai caber no seu bolso. Isso mesmo, Rua Bílio Freire, conhecida como Rua da Feira, no bairro 2 de Abril. Vem você e toda a família se divertir. 15 reais, uma hora para o seu filho poder brincar aqui, se divertir de verdade. Ainda tem lanchonete. Papai, mamãe, esse é o momento. No bairro 2 de Abril, Lua de Cristal Kids inovando em brinquedos para a criançada.